Abra suas asas, solte suas peras, caia na dançaia, entre nessa festa. Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Edilaine e eu sou a Lidy. Esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre o musical O Frenético Dancing Days. Esse musical relata uma boate que foi um sucesso absoluto na década de 70. E engraçado porque ele relata exatamente como aconteceu. E esse grande sucesso surgiu de um grande fracasso também. O que poderia ser o Albergue no Teatro? É um 5 mil solos. O sucesso é muito bom, mas não nos imagina nada. É do fracasso que se aprende. O mais interessante é que esse sucesso teve data pra começar e data pra terminar. E eles tinham pura consciência disso. O contrato tinha apenas 4 meses porque era um lugar que abriu um shopping. Então o empresário falou assim, ó, fica ocupando aí esse espaço porque vai ser bom pra gente, vai dar nome pro lugar. Então eles tiveram 4 meses pra fazer a casa acontecer. E quem recebeu efetivamente essa proposta foi o Nelson Mota, que é o criador de grandes musicais aqui no Brasil. Antes de receber essa proposta, ele tinha feito um festival de rock em Saquarema que tinha sido um sucesso absoluto de público. Porém, de receita, não rolou. Ninguém saiu com grana, foi um fracasso total e ele tava assim, super feliz por ter dado certo a publicidade, mas não rendeu dinheiro. E todo mundo precisa de dinheiro, né gente? Falando do musical propriamente dito, é um musical, gente, de verdade. Eu tenho dificuldade de olhar alguma coisa e dizer não gostei. A qualidade musical, a qualidade das coreografias, os atores interpretavam perfeitamente. Tanto que a maioria das pessoas, a gente percebia o público, parecia que realmente estava dentro daquela época mesmo. Parece que eles tinham se transportado pra aqueles 4 meses de sucesso e vivenciado, quem passou por isso, né? Vivenciado a época e quem não conheceu como a gente, não era da nossa época, a gente pôde conhecer exatamente como que era aquilo tudo. E assim, a gente tem grandes musicais que vêm da Broadway, que vêm das Cuiú do Mundo aí. E aí a gente vê alguma coisa que é genuinamente brasileira, que retrata uma história que aconteceu aqui no Brasil. É pessoal e intransferível, é nosso! E foi uma coisa extremamente empolgante. A história é empolgante, como aconteceu é empolgante e como foi reproduzido nesse musical é empolgante. Os atores são ótimos, as músicas são um sucesso absoluto, a gente sai com vontade de dançar. E eles colocaram também alguns elementos que o próprio Nelson Mota falou que não existe, ou que não existiu na época. E eles colocaram esses elementos pra tornar um pouco mais fluida a narrativa. Casou perfeitamente. Joana Mota, que é filha do Nelson Mota, ela foi fundamental na concepção desse musical. Por quê? Ela existia já na época? Existia, mas ela era uma criança. Então ela não vivenciou tudo aquilo que todo mundo vivenciou. Ela não tinha essa paixão que o Nelson Mota teve por uma criação dele e tudo mais. Ela viu de fora. Então, ela tendo essa visão de fora, ela conseguiu colaborar de forma riquíssima. E o que era o Dancing Days? Era um lugar onde todo mundo podia viver em liberdade. Imagina que estávamos falando de uma época, de uma ditadura extremamente opressora, onde que nada se podia. E ali era o lugar onde as pessoas podiam viver o oásis dele. Eram diversos artistas juntos, diversos estilos. E teve várias revelações de artistas ali também, nesses quatro meses. Então foi realmente um momento que as pessoas diziam assim, eu estou fugindo de tudo aquilo que está acontecendo. Era realmente a válvula de escape de todo mundo. E durante a peça, a gente também descobre bastante pormenores da história dessa casa noturna. Então, a gente descobre, por exemplo, que ela funcionou por quatro meses sem ter o alvaro da prefeitura. Aí você pensa, no meio da ditadura, aquela opressão toda, como alguém conseguiu escapar disso? Então você vê que era uma coisa que devia acontecer da forma que aconteceu. Foi realmente mágico. Todos os atores são maravilhosos em cena. Mas tem uma atriz em específico que ela interpreta uma senhorinha. E ela é uma senhorinha muito ranzinza. E ela se transforma muito naquele personagem. Porque tanto quando ela entra por trás, e quando ela entra, eu pensei que era realmente uma senhorinha de pelo menos seus setenta e poucos anos. No decorrer da peça, ela vai se transformando. E a gente percebe que ela não é uma senhorinha. E aí a gente fica chocado como ela conseguiu passar essa senhorinha tão bem pra gente. Fora que é um elemento cômico super bem aproveitado na peça. Foi adorável. Foi de uma forma muito inteligente a transferência de tempo. Porque normalmente a gente ouve, quando tem um intervalo do musical, ah, 15 minutos de intervalo, dá aquela quebra. E ela conseguiu fazer de uma forma muito inteligente a gente sair pro intervalo, mantendo o clima da peça. Em nenhum momento a gente tem esse rompimento. E a gente sai lá dançando, curtindo no intervalo também. Como vocês devem ter percebido, a gente amou esse musical. Foi incrível pra mim. Um dos melhores musicais que eu já assisti, tanto pela história, quanto pela empolgação que ela nos causa, e pelo reconhecimento das músicas. Porque você vai num musical que você reconhece as músicas, fica muito mais animado e é muito mais divertido. Eu achei realmente que tem essa identificação com o nosso povo mesmo. E é legal saber que as frenéticas saíram de lá. Então é muito interessante toda a história da peça, além de ser com uma qualidade invejável. É um musical de extremo sucesso, começou no Rio de Janeiro, e hoje em dia mais de 60 mil pessoas já assistiram. Então é isso pessoal, muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo, arroba alberga 72. E como a gente sempre fala por aqui, Vá ao teatro! Tchau! A Deusa amada Sucena, coração de paciência, dena dessa tua ausência que a saudade me conteste. As árvores também se mudam, de um ato para o deserto. A Deus te digo de perto, de longe também se ama, tendo santa paciência. E até lá! Black sand, the black sand Black sand, the black sand Tonight